Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa linda lembrancinha para o dia das crianças, de um jeito super fácil e melhor, reciclando lata de leite ninho. Gostaram? Então vem comigo! Pessoal, nós vamos precisar de tesoura, um lápis, uma caneta permanente, uma lata de leite, pistola cola quente, ou se vocês terem cola, outro tipo de cola vocês podem usar também, um EVA branco com 32 centímetros de comprimento e 12 de largura, dois pedaços de EVA preto com 28 centímetros de comprimento e 3 de largura. Vamos nessa! Então vai ficar assim, gente, olha... Aquela partezinha que sobrou, vocês cortam aqui embaixo, ó. Agora, vamos colar esses dois EVA. A gente vai colar um outro, porque esse aqui vai ser a nossa alça, a nossa bolsinha. Só colar. Depois de colar, gente, vai ficar assim, ó. Você dá uma dobrinha pra dentro, você pega, faz dois olhinhos, ó, pra poder colar. Vamos colar os olhinhos. Aí você depois, gente, faz quatro bolinhas brancas, que vai ser as bolinhas que vão colocar no olho, que vai ser o olhinho. Então vamos colar. Façam duas orelhinhas também, ó. Eu tenho um pronto aqui. Ó, esse já tá mais ou menos pronto. Por quê? Esse eu vou fazer pra meninas e esse eu vou fazer pra meninos. Qual vai ser a diferença, Ellen? Vou mostrar pra vocês. Vamos colar a alça agora. Ó, gente, depois de colar, ele vai ficar assim. Aí agora vamos colar as orelhinhas. A orelhinha você cola um pouco aqui em cima, tá vendo, ó? Pra tampar essa parte aqui. Então vamos lá. O menino, a gente vai colar o narizinho dele, ó. Vai ser colar o nariz, que é aqui, ó. A direção dos olhos. E faz com o lápis o desenho da boquinha. Tá vendo? Aí agora você pega a caneta. Permanente, tá, gente? Ah, mas eu não tenho caneta permanente. Então eu faço com canetinha normal. Que também vai ficar bonitinho, gente. Ó. Agora o da menino, ao invés de você colar o narizinho assim, igual o do menino. Você vai colar um pouquinho mais acima, ó. Então vamos colar. Esse passo por aqui a gente cola, ó. Cola o nariz aqui um pouquinho. Aí você pega aqui, ó. Já faz o desenhinho. Que vai virar aqui pra boca, tá vendo? Da menina. E você cola a linguinha aqui nessa parte, ó. E também tem outra diferença. O menininho, a gente vai colocar essas bolinhas aqui que a gente faz também, ó. Aqui no olhinho. Embaixo do olhinho dele. Vai ficar mais charmosinho, né? Mais bonitinho. Tipo assim, o gostinho corado, né? E o da menininha, você vai fazer o coraçãozinho. Aí você cola o coraçãozinho aqui embaixo. Gente, é muito simples e fácil. Essa tá falando mais uma vez, ó. É minha filha, tá, gente? Gente, pode falar. Ficou muito fofo. Qualquer criança vai adorar ganhar essa lembrancinha. Até porque depois ela pode usar pra colocar lápis dentro, caneta. Qualquer coisinha que tiver, né? E é uma bolsinha bonitinha, ó. Dá pra carregar mesmo alguma coisa dentro. Olha, gente, como ficou lindo. A nossa sacolinha, a nossa bolsinha. Olha, ficou muito fofinho. E é muito fácil. Vocês viram comigo no vídeo como é fácil de fazer. Então, pessoal, se vocês gostaram, se vocês curtiram, deixa aí o seu like, comente e se inscreva no meu canal. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto